Bailão da Fronteira, ou Detetive da Vaneira Tô indo embora e não tô levando nem saudade Tchau, adeus até um dia, quem sabe Pode ficar com minhas coisas de presente Não quero nada que me lembre de você Quero conselho, acha outro e tenta me esquecer Não me procure, mas a gente não tem nada a ver Tá querendo reclamar, vai reclamar com ela Se eu sair de casa, a culpa é toda dela Ela faz o que não fez e pra você saber Ela beija e faz amor melhor do que você Tá querendo reclamar, vai reclamar com ela Se eu sair de casa, a culpa é toda dela Ela faz o que não fez e pra você saber Ela beija e faz amor melhor do que você Não quero nada que me lembre de você Quero conselho, achar outro e tentar me esquecer Não me procure mais, a gente não tem nada a ver Tá querendo reclamar, vai reclamar com ela Se eu sair de casa, a culpa é toda dela Ela faz o que não pende pra você saber Ela pende e faz amor melhor do que você Tá querendo reclamar, vai reclamar com ela Se eu sair de casa, a culpa é toda dela Ela faz o que não pende pra você saber Ela pende e faz amor melhor do que você Tá querendo reclamar, vai reclamar com ela Se eu sair de casa, a culpa é toda dela Ela faz o que não pende pra você saber Ela pende e faz amor melhor do que você Tá querendo reclamar, vai reclamar com ela Se eu sair de casa, a culpa é toda dela Ela faz o que não pende pra você saber Ela pende e faz o amor melhor do que você